Olá, meus amores! Tudo bom? Gente, chegou o grande dia do grande vídeo sobre a transição capilar. Gente, eu arrumei o cabelo todo e vai ser um vídeo que vai ser ao contrário, entendeu? Ele vai começar pelo final. A primeira parte eu já vou mostrar o resultado do cabelo e na segunda parte do vídeo, que vai entrar no ar, vou mostrar o passo a passo de como eu cheguei aqui. Na verdade, gente, foi tudo natural. É o objetivo da transição, é você chegar perto do seu natural, você conviver com o seu natural. Então aqui não tem secador, não tem babyliss, tem só dedos. Enfim, vocês vão ver todo o passo a passo. Então agora já deem seu like, já se inscrevam no canal e acompanhem essa história sobre a transição capilar. Então, gente, minha transição capilar. Uau, uau. Nunca pensei que um dia isso pudesse acontecer. A questão, gente, não é estética. Claro que a gente quer ficar bonita, mas a transição vai além. É aceitação, é autoconhecimento, é se descobrir, se redescobrir. É uma volta ao passado muito louca. Eu tô em transição, é que na verdade eu já acabei a transição, né? Eu passei pela transição. Vai fazer dois anos em junho. É, finalzinho de junho vai fazer dois anos. Eu comecei a transição, as pessoas falam, ah, mas por que você começou? Porque você engravidou? Ah, foi por causa da gravidez. Não foi, gente. Eu já tinha começado antes. Eu comecei em junho, como eu falei. Logo veio a história do saltibum. Aí eu lembro que na época do saltibum, das gravações, eu tava naquela fase trash da transição. Aquela fase que seu cabelo fica dois em um, três em um, quatro em um. Chega a ser até quatro em um, porque entra também a coloração. Porque assim, eu resolvi fazer uma transição geral. Resolvi, tipo, tirar toda a química, seja do alisamento e também da coloração. Quatro cores de cabelo, quatro texturas e uma pessoa triste. E aí você tem que usar recursos. No saltibum a gente vivia, né, de cabelo molhado e meu medo era secar. Meu medo era quando secasse o cabelo. Então na gravação eu ficava assim, gente, vamos lá. Aí eu ficava jogando água, vai secar. Vai secar porque a água, a gente é amiga, né? A água é amiga nessas horas. Eu saía da piscina, ia sentar lá no meu banquinho. O que eu fazia? Trança. Enchia, eu falava, gente, faz trança. Aquela trança que pega lá na raiz, que deixa você japonês. Puxa essa trança, que não vai ter como sair um fiozinho. E mesmo assim saía, gente. Eu ficava toda assim, tem, tem, tem. Eu tô bem louca, gente. Desculpa, é porque eu já tinha gravado todo esse vídeo. Vocês sabem. E aí, deu um erro no áudio. Tudo que eu tinha gravado, estava sem áudio. E aí, agora, tô regravando pra vocês. Juro que eu tô, tipo, com vontade de chorar. Chorar. Mas eu vou colocar meu coração aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. Porque é um assunto muito importante pra mim. Então, eu quero passar pra vocês. Como eu ter passado por isso, tem transformado a minha vida. Porque não é só uma questão de cabelo. Cabelo não é só uma moldura do rosto. Entendeu? É a sua identidade. É de onde você veio. É você se reconhecer nos seus ancestrais, nos seus pais. Meu pai era praticamente Black Power. Meu pai, assim... E minha mãe tem cabelo liso. E se você não se conhece direito, você tem o quê? Uma crise de identidade. Então, assim, eu quero muito fazer esse vídeo. Eu tô aqui respirando. Tentando não pensar no vídeo que eu perdi. Mas pensar nesse aqui. Pra poder compartilhar com vocês. Isso que eu tô vivendo. E que vocês também tenham coragem, gente. Vocês. Você cacheada. Você cacheado. Que tá aí. Esse é o momento. Gente, dá pra você dar aqueles vídeos de religião. De, sei lá. Mas esse é o momento mesmo. Que o mercado aí tá cheio de produtos pra gente agora. Que tá cheio de... De... Representatividade. Tem tanta gente aí agora subindo. Então, assim, aproveita o bonde. Sabe? Eu não culpo quem alisava o cabelo antes. Porque toda uma indústria. Dizendo que, assim, caixa é feio. Não. Se você for cacheada, você tem que ser cacheada tipo... Gisele Bündchen. Entra na categoria cacheada. Entrava, né? Agora a gente sabe que era alisa. Mas não sei se vocês lembram uma época que falavam sempre. Ah, eu quero o cacho Gisele Bündchen. Gente, aquilo não é cacho. Entendeu? Cacho é isso. Cacho. Que você pega e ele faz... Sabe? Que é da estrutura dele. Então... Agora é o momento do cacho. Agora as pessoas estão sabendo. Não tem mais medo. Porque agora você tem várias inspirações. Tem muita gente fazendo isso. Tem... Eu mesma, gente. Me inspirei. Tem a Nina Gabriela. Que eu conheci ela nos bastidores do video show. Ela foi fazer até um... Era um merchan lá de produto de cabelo. De cacho. Eu olhei e falei assim... Cara... É isso que eu quero fazer. Como é que eu começo? E ela me deu toda a dica. Então, assim... Eu tô aqui dando a dica. Também. Mexi um pouco no enquadramento. Eu tava cortando meus cachos aqui em cima, gente. Né? Cacheada é aquela coisa. Você vai ter que ampliar agora a sua tela. Entendeu? Já... Me põe em tela cheia. Aí? Pra caber. Obrigada. Cara... Eu tô muito me achando. Por isso que eu também caprichei no batonzão. Porque é isso. É você se descobrir e você falar... Caralho! Como eu sou foda! E tá. Tudo bem. Cabelo cacheado. Dá o seu trabalho. Cabelo liso também dá. Né? Um cabelo liso com vitalidade, bonito, também dá trabalho. Também tem que ser cuidado. Cabelo cacheado, eu acho que de repente é cuidado em dobro, em triplo. Mas é possível. Primeiro mês, você vai querer desistir. É igual largar a droga. É igual. Você tem abstinência, você treme. É igual. Você vai querer desistir. Você vai dar uma sofridinha. Mas, cara, passa... Espera os primeiros meses. Deixa o cabelo... Amarra o cabelo. É assim. No começo da transição é assim. Cabelo preso. Cabelo preso o tempo todo. É... Faixa. Gente, faixinha. Eu usava faixinha direto. E produtos que ativam o cacho. Porque aí, a parte que tá ainda lisa, vai se igualar um pouco com a raiz que tá puf. Então, assim, você tentando deixar a ponta do cabelo puf, igual, não vai dar tanta diferença. E muito produto, gente. Muito produto. Então, eu comecei a transição em junho de 2016. Aí, começou a história do Salt Boom. E aí, conheci o Renato. E fui fazer uma viagem com ele para Fortaleza. Praia. Aí, falei, fodeu. Né? Porque, assim, a gente vai viver na praia. A gente vai ficar toda hora dentro do mar. Aí, você sai do mar. Não dá tempo de eu correr fazer um babyliss. Fazer uma chapinha. Né? Então, assim, a gente vai ficar in natura. In natura, na transição, significa o quê? Suicídio. Então, eu pensei. Me suicidarei? Ou vou deixar de viver isso? Cara, fui com tudo e lancei mão do quê? Das faixinhas. Eu vivia na praia de faixinha, gente. Pode mostrar a imagem aí. Eu e Fortaleza, eu era uma faixa ambulante. Era faixinha, faixinha, faixinha. Rabo de cavalo. Rabo de cavalo, às vezes, nem ajuda. Porque, né? O rabo... Às vezes, a transição tá aqui no meio. Que o rabo vai fazer assim, né? Então, é aquele rabo que você faz aqui, né? Você quer fazer o rabo de cavalo aqui, em cima. Vocês não entendem, gente. Vocês devem estar aí rindo. Ah, é exatamente isso que eu pensei. Gente, eu passei minha infância odiando meu cabelo. Eu sofria pra ir pra escola. Sofria pra ir pras festinhas. E aí, eu tinha em casa uma mãe de cabelo liso. Que eu não tinha a menor ideia do que fazer. Ela fazia uns coquetéis muito malucos. Porque minha irmã tem cabelo igual ao meu. Na minha irmã, inclusive, é mais cacheado ainda, sabe? Chamavam... E minha irmã é mais morena. Minha irmã era filha da empregada. Minha irmã era empregadinha. E eu era, tipo... Deu defeito, sabe? Era, tipo... Ah, você tem cabelo de negro. E eu achava aquilo fim. E hoje, imagina se alguém fala assim, você tem cabelo de negro. Gente, pra mim, assim, é uma dos elogios. Nossa, cada historinha que eu passei... E assim, as crianças são bem cruéis, gente. A gente sabe que as crianças são cruéis. Elas sabem a arte do bullying. Como ninguém. Isso vem lá da casinha delas, sim. E isso vem tanto da Lisa quanto da Cacheada. Isso que eu quero falar também. Não era culpa de... Porque eu acho que se eu fosse Lisa, eu também ia fazer bullying com o que era. E eu também fazia. O que me fez também esquecer esse passado cacheado e começar a alisar, né? Na verdade, a gente não alisa, né? A gente faz assim... Ah, não. A gente vai fazer um amaciamento. Vai fazer um tratamento que vai soltar os cachos. Ah, é uma supermega hidratação. É um negócio que vai, tipo... Tem vários nomes. Mas tudo é alisamento, gente. Tudo vai chegar no teu cabelo e vai mudar a estrutura dele. É isso. Na escola, né? Assim, eu só colocava rabo de cavalo. Eu... Meu sonho era ter franja. Eu queria uma franja. Vocês não sabem o que eu fazia pra ter franja. Eu cortava a franja escondida. Eu cortava em casa. Minha mãe cortava. Minha mãe chorava. Juro. Ela chorava porque ela queria... E não tinha muita informação, né? Ela queria entender nosso cabelo. Eu lembro dela, ela sentava do nosso lado, assim... E eu vejo hoje os vídeos da Samara Filippo, que tem duas filhas negras com... Né? Os cabelos super cacheados. Samara Filippo branca, lisa. E eu... E eu vejo minha mãe ali. Comigo e com a minha irmã. Tipo, sofrendo na nossa cabeleira. Gente, eu não sou negra. Não estou me colocando no lugar de negra. Mas o meu cabelo não nega mulata. Bom, então vamos na minha cronologia. Na linha do tempo do meu cabelo. Então, assim... Aí... Passei essa infância horrorosa, sem identidade. Não sabia por que o meu cabelo tinha que ser assim. Aí, na adolescência, eu comecei a fazer as tais... Amaciamento, o tal... Ah, relaxamento de raiz. Só que assim, né? Eu falava assim, relaxa só a raiz. Só que a raiz, ela cresce. Então, a gente vai só relaxando a raiz. Quando vê, o cabelo inteiro está relaxado. Se pudesse ser só a raiz, sempre. Porque, cara, mas é engraçado, né? Hoje, eu acho que a raiz em pé é o que mais deixa bonito o cabelo. E era o que mais incomodava antigamente, né? Porque a gente queria ter o quê? Aquela raiz lisa e um cacho que viesse, tipo, mais ou menos aqui pra baixo. Então, cada salão que eu ia, eles dão um nome pro negócio, entendeu? Olha a escova de, não sei o quê, escova de sal, escova de açúcar, escova de mel. Ah, é um... Escova de algodão. Ah, tem escova de aveia, de não sei o quê. Virou um cabelo gourmet. E é tudo a mesma coisa. Aquele cheiro, a cabeça coça. O negócio vinha aqui, assim. Queimava, coçava, saia até a fumacinha. E falavam pra você que não tinha química. Não, não tem formal, não. Isso aqui é natural, isso aqui vai hidratar o seu cabelo. E você acredita. Até que eu entrei na transição, resolvi fazer a transição. E veio um cabelo, gente, que eu não imaginava que eu tinha. Eu não lembrava mais do meu cabelo, gente. Nós vamos, tipo, eu não lembrava. E foi uma bela de uma surpresa. No início eu queria morrer. Aí eu engravidei, né, gente? Ajudou, tá? Não vou ser hipócrita também de falar que, sei lá, se de repente eu teria aguentado. Não sei. Mas provavelmente sim. Provavelmente sim, porque eu sou louca. Veio a gravidez e eu já nem reme... Nem pomada eu passava na gravidez, sabe? Queria tudo uma coisa super natureba, super... Então, assim, na gravidez não fiz nada no cabelo. Inclusive, fiquei grisalha. E aí que eu fui descobrindo. Eu dei uma cortadinha no cabelo. Eu não fiz aquele... Porque, gente, nesse mundo das cacheadas tem um vocabulário, tá? Tem um vocabulário... Eu não sei todos os... Mas tem quando você, tipo, que já quer entrar em transição. Tem gente que faz o... O... O corta total. Tem um nome. Isso. Vamos pesquisar. Que aí você já corta. Tem gente que raspa a cabeça. Pra já falar assim... Chega, já vou direto. Pula a transição. Entendeu? E aí, na gravidez, eu fiz esse corte mais radical. Não foi aquele corte total. Mas foi um corte que já ajudou, né? Porque você tira aquela parte que tá bem alisada da ponta. Aquela ponta que tá bem estragada. Já cortei fora. Então, eu fiquei com o cabelo mais curtinho na gravidez. E, beleza. Fui, consegui passar, vencer a transição. Gente, eu quero ter uma função aqui. Eu não quero fazer esse vídeo porque eu quero fazer esse vídeo mesmo. Até porque depois de todo o problema que eu tive com o vídeo original... Não teria por que eu fazer um outro vídeo. Se não fosse... Porque eu acho que eu tenho essa missão. Sabe? Eu passei por tudo isso. E vejo ainda muita gente sofrendo com autoaceitação. Então, assim, não tô à toa. Tô aqui sim numa missão de autoajuda. De luz do fim dos cachos. A mídia já tá mudando. E deixa eu falar pra vocês que, né? Eu, no meio artístico, e logo cedo, né? Foi tipo na época da faculdade, assim, com 20... Logo depois da faculdade que eu comecei já a entrar no meio artístico, eu entrei no balé do Faustão. E eu tinha os meus cachos domados com babyliss. Eu só saía de casa, gente. Com babyliss. Imagina que escravidão. E quando eu treino no Faustão, eu queria ficar com essa marca do cacho babyliss. Só que, o que acontece? O cacho dá mais trabalho. Babyliss dá trabalho. Então, eles falavam assim, não, vamos alisar. É muito mais fácil. Pega a escova. Vamos alisar. E tudo padronizado, né, gente? O que acontece? Televisão, né? Fica todo mundo igual. É todo mundo... É loura. É, sabe? Todo mundo cabelo liso, esticado, igual. Ah, não... A gente não quer criar. A gente não quer dar problema. Não tem que ter uma... Não tem que ter diferente. A gente não tem que ter personalidade, né? Tem que ser... A gente tem que ser um... Um cenário, né? Você é um cenário, tal. Então, tipo... Eu tô falando na época, gente. Porque isso mudou hoje. Isso mudou. Inclusive no Faustão também. No Baleto Faustão, tipo, vocês acompanham, né? Mudou. Imagina, hoje cada uma... A gente sabe os nomes das meninas. A gente sabe o que elas fazem. A gente sabe os talentos delas. Isso começou a mudar também na minha época. Mas logo que eu entrei, não era. Era padrão. Tipo, né? Todo mundo... Queremos todo mundo igual. Tal, pra ninguém chamar mais atenção que ninguém. E ficar aquele fundo harmonizado. Era isso. E aí, quando você ia fazer a novela... Novela... Acabou acontecendo o mesmo fenômeno. Por que que acontece? Continuidade. Existe uma questão chamada continuidade. Você fez uma cena. Você gravou uma cena. Hoje. Aí, daqui a dois dias, você tem que gravar a cena sequência. Dessa cena que você gravou hoje. Porque não é tudo cronológico, né? Hoje, o público já sabe. Mas uma novela não é gravada cronológico. Às vezes, você grava o final pra depois gravar o começo. Aí, o que acontece? O seu cabelo tem que estar idêntico. E um cabelo cacheado, cada dia ele tá, né? É mais complicado você manter ele idêntico. A mesma forma. E aí, o que eles faziam? Ah, cara. Vamos alisar. Ah, não. Vai. Faz escova. Cara, meus personagens... Pode ver que desde dança, dança, dança... Fica tudo. Acabam falando, ah, não, a gente... Ah, vamos escovar. E quando você faz também filmagem comercial, que tem chroma key. Eles põem, geralmente, né? Um chroma key é aquele fundo verde que depois eles colocam um cenário. Colocam alguma coisa acontecendo. Um cabelo assim, o recorte do chroma key é muito mais complicado. Dá muito mais trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Então, vamos alisar. E era assim, alisar. E lambeu o negócio. Colocar óleo. Porque não pode ter um fiozinho. Um freeze. E o que acontece, gente? Um cabelo crespo. Quando você faz escova... Alisa. Faz muito escova. Ele começa a ter tum, tum, tum. Sai todos os freezes da vida. E isso era o meu pesadelo. Porque ninguém vivia tacando óleo. Passava óleo. Passava não sei o que. Era assim, ó. Meu cabelo era emplastrado. Virava um negócio que não mexia, sabe? Mas tudo pra não ficar um fiozinho pra cima. Eu tenho certeza que hoje... Você vê já nas novelas. Você vê nos filmes, na TV. Inclusive, estão falando muito que o meu cabelo tá parecendo com a menina lá da casa de papel. Que eu não assisti, gente. Mas todo mundo fala que eu tô a cara dela. E eu acho o máximo ter essa referência. Porque o que a gente precisa... O que que cada diferença... Ou seja racial, seja no cabelo, seja de sexualidade... A gente tem que ter referência. Referência de quem tá lá, né? Uma referência de quem teve sucesso. Quando a gente fala... A gente fala muito em representatividade hoje. É ter quem nos represente. Pra nos dar a coragem de representar também. É... Na verdade, você decidir a transição, você entrar num processo até de limpeza. De limpeza do próprio preconceito que já existia dentro de você. Porque a cacheada tem o preconceito dentro dela. Ela perpetua também esse preconceito. Ela reforça... O bullying só é reforçado porque você acredita nele. Se eu chegasse... Quando eu era criança... Se eu assumisse, chegasse cacheada e falasse assim... Dane-se... Cara, isso aqui... Duvido que o bullying ia se perpetuar, entendeu? Mas eu... Eu acabava aceitando aquilo. Porque eu achava meio... Mesmo ruim. Eu achava feio. Eu me achava feia. Eu achava feio o que eu tinha na cabeça. Então eu afirmava todo o preconceito. Todo o bullying que era feito contra mim. Ai, tem até um episódio, gente. Na minha infância. Acho que eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos. Não, de repente até mais. Dez. Sei lá. Eu ia pra uma festinha, tal. E minha mãe que arrumava o nosso cabelo. Mãe. Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo. Inclusive por essa situação. Minha mãe tava lá pegando aquelas... Pega aquelas escovas de rolo. Escova que você usa pra alisar. Minha mãe tinha, assim, uma escova daquela. Porque ela nem precisava usar. Aquele cabelo liso dela. E um secador. Que era um secador, tipo... Merrequinha, né? Era secador, né? E aí vamos fazer escova no cabelo dessa menina. Eu acho que era uma festa junina. Alguma coisa. Aí... Minha mãe começou. Só que ela fazia assim, né? Ela pegava assim a mecha. Aí ela pegou... Enrolou a escova e ela foi fazendo assim, ó. Enrolou a escova até em cima. Aí... O que que aconteceu? Na hora de... Bom... Cadê? Não... A escova, gente, emaranhou de uma maneira que ela fez parte do meu cérebro. Assim... Colou. Que ela não mexia. Aí minha mãe, desesperada. Eu chorando. Minha mãe chorando. Ela assim... Cara, a gente vai ter que cortar. Será que a gente vai ter que cortar? Vai ter que cortar. Eu falei... Mãe, não quero cortar. Não quero cortar. Imagina, se crespa já era bullying. Imagina careca. Falei, não, não vou cortar. Não vou cortar. Aí minha mãe falou assim, vamos descer. Vamos achar um cabeleireiro. Vamos achar uma solução. Imagina, gente. Eu chorando com aquela escova na cabela. Minha mãe segurando. E ela tentando... Eu acho que ela colocou uma toalha em cima. Não sei, pra tentar esconder. Que era uma escova. E a gente no elevador. Mas morando em prédio. Encontra a gente no elevador. Eu morri de vergonha. Assim, eu nunca passei tanta vergonha. Eu me senti naquele caminho da... Da... Como é que é o nome dela, gente? Da rainha de Game of Thrones. É... Ai, Ana Camila. Que mico eu não sabia. Porque tipo, eu sou... Me deu um branco. A rainha, a loura. A... Gente, é a amnésia da maternidade. Sério. Eu não tenho mais neurônios. A... C... 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 E aí, eu acho que minha mãe falou Nossa, é crespo E ele falou, cara, vou te ensinar Foi quando veio Que era, né, na época era a invenção Do século O mousse Gente, quem que lembra do mousse? Lembra? Eu colocava, falavam assim Coloque uma quantidade em formato de uma maçã pequena Eu o que? Fazer uma melancia Eu ia E aquilo Tacava no cabelo Gente, o cabelo quebrava E foi graças ao Miltinho O nome dele eu lembro O nome da rainha lá eu não lembro Mas o nome dele eu lembro Pra época funcionou, mas claro, o mousse resseca Enfim, cagou todo o cabelo depois Mas eu comecei também ali A ter uma noção Minha mãe também começou a ter uma noção Cara, o cabelo delas não é igual o meu Então assim, vamos atrás de artifícios Aí, né, vieram os alisamentos As escovas gourmet E também, né, o cacho foi por água abaixo O cacho foi por água abaixo Até rima Mas enfim, gente Hoje, quase dois anos de transição Eu tô feliz da vida com o meu cabelo Tem muita crítica Tem muita gente que fala Não, não gostei Mas o que importa é quando você se aceita E outra Que é privilégio maior do que você poder ter o cabelo assim E ter ele liso também Porque a hora que você quiser ele liso Você vai fazer uma escova, gente O cabelo tá aí Se você moldar, você vai fazer o que você quiser com ele Pintar Esticar Ai, gente Uh Consegui Vocês vão começar a transição pra minha casa Não, mas a questão não é essa Não é, tipo, mandar ninguém fazer Não é, sabe O que eu acho que tem que ser primordial É cada um fazer o que quiser É você fazer o que você sentir bem E não ter julgamento Não ter imposição Se eu quero ir lá fazer minha escova progressiva Eu faço porque eu acho que é mais bonito Porque eu sei que eu posso E se você gosta do liso Parabéns Se você acha mais bonito Ok Só não tenta tirar A identidade da outra pessoa Deixa cada um ser O que quiser ser Né Então assim Acho que demos mais um passo Consegui fazer o vídeo também E é isso Um passito de cada vez A gente vai dando uns passos Pra quem sabe um dia O preconceito acabe Quem sabe um dia A empatia seja Seja natural Venha naturalmente Em cada pessoa Pra quem sabe um dia O julgamento Chegue a zero E ninguém nem lembre Como é que era antes Né Com a sociedade julgadora E que todo mundo Seja feliz do jeito que é E do jeito que escolheu ser Então gente Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo suado Muito obrigada Por vocês estarem aqui Pra vocês me darem Sempre força E foi por vocês Que eu falei Eu vou gravar tudo de novo Gente Eu vou gravar tudo de novo E vai ser melhor Vai ser melhor do que antes Espero que tenha sido Tá Mais grata do que antes Gente Deixa eu só mostrar Ah Inclusive Gente Eu quero aqui Pedir Ó Vocês Seramidas Pantene É De Todos os negócios De Caloreal De coisa Gente Me contrata Olha isso aqui Eu posso fazer um comercial Olha aqui Ó Ó Vê se não dá Hum Vê se não dá Pra eu ser gata Num comercial Ah Gente E não percam A segunda parte do vídeo Que vai ser o passo a passo De todo o cabelo De como eu cheguei até aqui Vai ser todo Num chuveiro Junto comigo Vocês vão me ver Tomando banho Vou mostrar tudinho É Então não percam Não percam Tá Daqui a pouquinho Em breve Aqui no Tô de Mãe Amor A segunda parte Da minha transição Tchau Tchau